Cortes de bolsas de estudos, evasão estudantil e possível fechamento da instituição. Esse é um dos cenários temidos pela reitoria da UFG diante do anúncio de corte de 18% no orçamento para 2021. O projeto de lei orçamentária enviado pelo Poder Executivo no ano passado prevê o corte de um bilhão de reais para 69 instituições de ensino público superior em 2021. Aqui na UFG a redução pode chegar a quase 16 milhões de reais no ano. No ano passado a UFG recebeu em torno de 59 milhões de reais para manutenção geral e 20 milhões e meio para assistência estudantil. A nova proposta prevê para 2021 a redução para 47 milhões e meio na verba de manutenção e 16 milhões na assistência aos estudantes. O percentual que está sendo repassado para a universidade mensalmente, ele não é suficiente para pagar a conta de energia elétrica nesse momento. Quando o orçamento todo estiver aprovado, se não for feito o reajuste, nós corremos o risco de ficar com aproximadamente 5 meses do ano com despesas em aberto. E é claro que isso vai levar à interrupção de serviços essenciais, como segurança, limpeza, energia, manutenção. Além da proposta de corte, a maneira como o dinheiro vem sendo repassado é outro problema. O repasse mensal que está sendo feito, ele está recebendo um corte em função da não aprovação do orçamento, de forma que a universidade tem recebido o equivalente a menos de 25% das despesas mensais da universidade. Então, além do corte, nós temos um repasse menor nesse momento em função da não aprovação do orçamento integral. E no setor de pesquisas, o temor é que amostras coletadas há décadas possam se perder caso um superfreezer que armazena o material deixe de funcionar. A UFG tem hoje 2 mil projetos de pesquisa cadastrados e que podem ser prejudicados com a falta de dinheiro. A esperança é sensibilizar os parlamentares para que os cortes não sejam tão severos. Laboratórios, como os do Centro de Desenvolvimento Tecnológico, podem deixar de atender. Por aqui são feitos estudos, laudos e pesquisas para empresas de ramos diversos, como farmacêutico e de mineração. Eu acho que a sociedade como um todo seria muito afetada, porque ela teria que procurar esse serviço fora do Estado, por exemplo. A gente atende muita empresa aqui da região, mas também atende muita empresa fora. Então, esse serviço que é prestado para as empresas que estão próximas, elas teriam que sair, seria um retrocesso.